Hoje a dica é para você que está com dificuldade de crescimento da sua salmambaia A sua salmambaia está com aquelas folhas ressecadas, está minguada, não está se desenvolvendo e não está crescendo Então com a dica de hoje você vai conseguir fazer a sua salmambaia de qualquer espécie Não importa a espécie, com que ela cresça bastante e se desenvolva rapidamente na sua casa A primeira coisa que você precisa saber é que a salmambaia não pode ficar em um local muito abafado não, muito quente Então é interessante você deixar em um local sombreado que pegue no máximo o sol da manhã Pois vai ser muito importante para o bom desenvolvimento dela Em relação a irrigação, você pode regar a sua salmambaia dia sim, dia não Que vai ser muito bom para o seu bom desenvolvimento Agora vamos para a nossa receitinha Olha, para a nossa receitinha nós vamos precisar de 200ml de água Aqui nós vamos precisar de cal, um pouquinho só de cal É esse cal de pintura mesmo que você utiliza para fazer pintura de casas Então aqui eu vou adicionar o cal E vou adicionar também pessoal, uma pitadinha de ureia Ureia você encontra aí na casa do fazendeiro, em hortos, em floras, ok? Então a gente vai colocar aqui apenas 3 gramas de ureia Não pode exagerar na ureia não, ok pessoal? Pois senão pode acabar queimando as folhas da sua planta Olha, a ureia é 100% nitrogênio, que é um nutriente fundamental para o desenvolvimento das plantas O cálcio, ele também é um dos nutrientes mais consumidos pelas plantas E na samambaia, o crescimento vegetativo dela, ela gasta muito esses dois nutrientes Então agora que a gente fez a mistura, ele vai ficar com esse aspecto aqui E vamos para a aplicação Olha, a aplicação vai ser simples Nós vamos espalhar em todas as brotações, tá? Tem que colocar em todas as brotações Para você incentivar o desenvolvimento da sua samambaia Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco uma curiosidade especial desse pezinho aqui Mas Márcio, eu tenho que fazer essa aplicação aqui, dessa dica de quanto em quanto tempo Olha, você tem que aplicar de 14 em 14 dias Para você fornecer bastante energia para ela E fazer com que ela se desenvolva bastante As folhas vão ficar muito verdes, igual vocês estão vendo aqui, ó E ela vai ficar brilhando Muita gente, às vezes, quando chega aqui em casa, acha que ela é até de mentira Mas eu fico feliz porque é um elogio, né? Vamos lá, qual que é a curiosidade? Olha só, pessoal, isso aqui já aconteceu na samambaia de vocês? Essas ramificações assim, ó, duplas Não sei se vocês vão conseguir ver Está dando para ver aí? Se já aconteceu na samambaia de vocês aí, depois comente aqui para mim Isso aqui é extremamente raro de acontecer, tá? Então, pessoal, bora ficar com a samambaia linda aí Pois ela enfeita demais as nossas casas aí E com certeza é uma das plantas queridinhas aqui no Brasil Pois a maioria das pessoas que gostam de plantas Tem um pezinho de samambaia em casa Gostou da dica? Já deixa aquele like para mim E compartilha com todo mundo que você conhece Então, aquele abração aí para vocês Fiquem com Deus e até mais! Tchau, tchau! Tchau!